Partiu para mais uma final. Hoje campeonato municipal segunda divisão final. Vou lá acompanhar, bora lá. Final segunda divisão Cajati. Campo Municipal, ADC do Vale. Não é municipal não. Aí meu amigo Isaú, vocutor esportivo de Cajati. É isso aí. É isso aí, ó. Vou acompanhar vocês aí, tá bom? Beleza? Que bestiário do Vila Antunes. Dependendo que entra lá no time deles, todo mundo sabe que tem alguma pessoa de diferença. Tem, mas são dois ou três daqui, a nossa equipe junta para a diferença. Então depende de todos, tanto que estão jogando, que estão no banco. Então um pouquinho de paciência, cabeça no lugar, sem pressa. Sem pressa. Fazer um pouco aquela... Fazer um simples. Fazer um pouco. Não deu pouco. É só o jogo. O jogo inteiro. Tranquilo. Ó. Esqueça a bola. Vamos marcar os caras. Esqueça. Esqueça. E você sabe que o favoritismo é todo o mundo. Todo mundo tem que ser propionado. O cara tem que ser propionado. Então vamos mostrar para essa galera que é esse time também. O cara tem que ser eletricão. É a equipe da Vila Adriana. Vamos filmar agora. Aê Adão. Beleza, beleza. 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 Boa sorte para vocês aí. Boa sorte para vocês aí. Boa sorte. O troféu dos campeões. O alminho tem mais um esporte. O alminho tem mais um esporte. O alminho tem mais um esporte. O parceiro quadro estão montando esse lugar. O alminho tem mais um esporte. O volume de microfone. O alminho tem mais um esporte. Boa aí, o você está sofrendo. Beleza, Antônio? Bom trabalho, Antônio! Também, meus amigos da prefeitura, AR something O perfeito de Luiz Coga, Celmo e seu Cantilho. Por Fallsavor Weigmann Querem todos. O re�анов doよror do Corel O re�cü, Fel pendininker Terminou agora a disputa do terceiro lugar. O vencedor, bairro 13, bateu o Unidos da Vila. Parabéns a quem ganhou e parabéns também a quem perdeu, porque esporte é assim. Somente um ganha. Chegando aqui na equipe do bairro 13, estão celebrando o terceiro lugar do campeonato de segunda divisão. Você vê, é isso que eu falo, a equipe, não é aqueles lá que não vieram não, a equipe é esse que vieram jogar. Esse que é o bairro 13, é o que estão aqui, esse que estão aqui que tem que honrar. Se não for sofrido, não é bairro 13 não, cara. Tem que ser sofrido. Vamos fazer a oração, aquela dação lá para arrepiar, rapaziada. Vem, goleirão. Ano que vem estamos na primeira, vamos honrar essa camisa, cara. Vamos lá. Isso aí, pessoal, isso aí vale troféu. Mais que troféu ainda, é união. Valeu. Isso aí, garoto. É bairro 13, é nóis. Estamos na primeira ano que vem. Qual a sensação de subir para a primeira divisão? Rapaz, foi um jogo difícil. Ninguém acreditava no nosso time, montamos um time aqui, montamos empiazada, molecada nova, mas que tem um futuro. Ei, nós não montamos a panela, montamos o time para disputar, para brincar. Primeira divisão, aguarde, estamos lá, hein? Aguarde a nós. Valeu, valeu, valeu. Parabéns para vocês. Esse é o meu amigo Adriano, carrega o time do bairro 13 nas costas. Sempre assim. Cada time tem que ter um que carregue o outro nas costas, o time nas costas. Acompanhando aqui as finais, o campeonato segunda divisão de futebol Cajati. Agora terminou a disputa do terceiro lugar e vem a disputa do primeiro lugar. Todos já estão com vaca garantida na primeira divisão do ano que vem. Parabéns a todos os participantes. Eu, embora não tenha participado do lado de dentro, porque estou fora, agora estou acompanhando aqui via filmagens. Beleza? Parabéns para vocês subirem para a primeira divisão, tá? Valô! Equipe de arbitragem que apitou o jogo. Futebol Cajati. E aí, Isaú! Fogo todo esportivo! Vamos que vamos, garotinho! Arrepia na narração, garotinho! Isso aí, ó! Aí, Kainir! Vamos acompanhar agora a entrada dos times em campos. Vila Adriana versus Vila Antunes. Futebol, a alegria do mundo. E meu amigo Toninho Moraes. Todos juntos, sempre! Estou feliz fazendo isso, Toninho. Nem imagina. Eu não faço, eu acho que eu gosto, né, cara? Isso é assim também. Isso é assim também. Já vivi isso aqui, Toninho. Isso aqui de hoje eu já vivi. Em 2011, eu participei de uma final. O CIB, nós perdemos para o Vila Antunes de 1 a 0 no ano de 2011. É, 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 é. Eu, eu acho que eu vou... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, eu, eu... Eu, 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 eu... Vamos lá Luiz, um abraço para o pessoal lá, e lembrando que o mundo do esporte é isso pessoal, alegria, saúde, e o Luiz é um parceiraço aqui né, com certeza, e a sua cabeceira no mesmo, um abraço Luiz, estamos juntos. Um abraço meu amigo Toninho Moraes, segue ele no canal dele no Youtube, exatamente falando isso aí, eu já estou seguindo o seu canal aí, está tomando, o Luiz é um camarada, é um parceiro super verdadeiro, é isso aí Toninho, também meu amigo Toninho Moraes, sempre é verdadeiro, vamos acompanhar agora a entrada dos times em campo. Vamos acompanhar aqui a narração do meu amigo Isaú Alcântara. Vamos acompanhar aqui a dona de casa que vem para o estádio para concluir o melhor do futebol show, um excelente maior para você, pai de família que vem para o estádio, vamos juntos nessa grande decisão, com alegria e emoção, vamos juntos nessa grande decisão, vai ser rita a chulita e firma na gorduzinha, vai ser fome no boleto, o guarda do Jardim, vai ser fome no boleto, o guarda do Jardim, vai ser fome no privado, o profeta do Jardim, nessa manhã maravilhosa, a manhã gostosa, abençoada por Deus, vamos juntos em mais uma grande decisão. Deixa as pesquisas, agora lá vem com alegria para cá. Pode vir, pode chegar, a casa é grande, a casa é toda nossa, a casa é toda sua. Em fundo a esquina da arte, da beleza, da técnica, da disciplina, com um toque de bola, Guilherme, meu garoto. Na sonorização, juntamente, Guilherme, e com o Alcântara, na somopratia. O sensacional, rapaziada da Tiveres Produções, valeu meus amigos, tudo preparado para o belíssimo espetáculo da manhã desse dia, é o campeonato municipal da segunda divisão da cidade de Niquejati, sensacional mãozimbalo de domingo de manhã. Vamos agradecer ao prefeito municipal da cidade de Niquejati pelo apoio e dedicação. Esse é o palco, o ADC do Vale. Reinaldo Cantilho, Luiz Goga e toda a rapaziada do departamento de esporte, Jairinho e Paulo, sensacional essa rapaziada. Uma excelente manhã, rapaziada. As equipes preparadas para o belíssimo espetáculo, Vila Adriana, Vila Antunes. Hoje a rapaziada vem para o estádio, cadê a torcida da Vila Adriana? Sensacional, meus garotinhos, cadê a torcida da Vila Adriana? Sensacional, meus garotinhos, sensacional. Vamos então lá, Jairinho, ok? Tudo preparado, vamos lá para o belíssimo espetáculo nessa manhã maratosa. Com alegria e satisfação, como Alcântara nesse momento do clima da entrada da rapaziada, para dentro do tapete verde. Eles que vão trazer alegria e emoção ao coração do torcedor, da torcedora. Com alegria, satisfação, quero convidar o Natalino, auxiliares Thiago Sanches e Emerson Araújo. Vindo aí, é a bandeira do nosso Brasil, chega para cá, professores. Juntamente, as equipes também. Equipe da Vila Antunes. Equipe da Vila Adriana. Vem para o palco dos espetáculos protagonistas. Desacenar, meus garotinhos. Bom trabalho para vocês. Nesta manhã, nós aberturações. Vamos ver o meu grande show da alegria. Sensacional, meus garotinhos. Sensacional, carinho, espetáculo, belíssimo espetáculo. Nesta manhã maravilhosa. Valeu, Pedro Suga, meu garoto. Beleza. Obrigado. Com alegria e satisfação, quero convidar as autoridades presentes. Prefeito Nair Esquerda, vice-prefeito Renato Candilho. Presidente da Câmara. Agradeceram nossos amigos da Cede Vale pela parceria. Podem ser dando o espaço para a realização do evento e da parceria em futuro da prefeitura municipal, através do departamento de esporte da nossa linda cidade de Cajati. Nosso agradecimento aí ao presidente da Cede Vale, nosso amigo Edilho. Valeu, Edilho. Sensacional. Obrigado pelo apoio e pela força. Também diretor de esporte da Cede Vale, nosso amigo Fabinho Cabeção. Rapaziada aí da ambulância, departamento de saúde, polícia militar. Rapaziada da equipe do Eugutrágico também. Rapaziada da segurança, nosso amigo Raul e toda a sua equipe. Rapaziada também do projeto Nova Geração, meninos agora. Olha aí as crianças no palco do espetáculo também. O futuro da nossa linda Cajati, o futuro do Estado de São Paulo, o futuro do Neste Brasil. Sensacional. Carles. Renfei. Enquanto, não faça a sua atenção, a sua compreensão, você que tem seu cabelo com o seu bruné, com seus cigars na boca. Vamos adentuar o hino do verde, de amarelo e azul. Hino Nacional Brasilindo. Amém. 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 O microfone não tá pegando legal ali, então, de gentileza, eu sou de suas palavras também, a todos os estatistas, aos amigos que estão cajetienses, se acerar a eles aqui. Bom dia a todos, bom dia a todos, vou suplementar aqui Jairir, diretor do esporte, e parabenizar Eu sou equipe por essa organização, quero cumprimentar os atrotas, e os pais, os familiares, por esse momento, quero tirar todos os objetivos nesse cajeti, que é trazer a família, o lazer, e fazer com que o esporte paga e reúne as famílias. E hoje estou vendo aqui várias famílias, estou muito contente, e agradecer a cada um dos colaboradores, aos patrocinadores, dizendo a importância desse evento. E quero parabenizar os atletas, a Berim, que destaca aqui o nosso cajeti, e quem sabe um dia vocês vão ser presidente do nosso Brasil, tá? É por aí que nós vamos sair melhorando a nossa vida, trazer a competitividade dentro do campo e fora do campo. E eu quero obedecer esse prêmio para o povo de cajeti. E quero agradecer ao meu vice, Ronaldo, por estar aí nessa parceria, trabalhando justamente incansavelmente na prefeitura. E ao nosso presidente da câmara, o Signe. Muito obrigado aí também, Signe, pela legislativa e sua colaboração, trabalhando a favor de cajeti. Obrigado mesmo a todos e desejo aí boa sorte os atletas que vão competir hoje e que aqueles que estão mais preparados psicologicamente e fisicamente, desejo uma boa sorte a cada um de vocês, tá? E vamos tomar cuidado com o nosso corpo, não se machucarem e que nós precisamos de vocês. Amanhã, se Deus quiser, vocês estão aí assistindo o jogo do Brasil e o Brasil tendo aí mais um jogo. E eu tenho certeza, pessoal, nós temos que estar preparados aí e torcer junto com os nossos atletas brasileiros. E nós vamos trazer isso atrás pro nosso Brasil. Muito obrigado e uma boa sorte a cada um de vocês. Aplausos Aplausos Aí, professor, que me estoura, chegando pra cá, presença da câmara, se dirigir, se abençoando sua palavra. Chega pra cá, se debite. A doença, a doença, a doença. Seu nome, a doença, a doença. A doença, a doença, a doença, a doença, a doença, a doença, a doença aqui dentro. Atenção, a plesta. Atenção, a plesta. Que tem gentileza. Rapidamente Atenção, empruindo o corpo, em nome do Jain il e toda sua equipe. Esse... Esse belo trabalho aí, chegando mais a uma final do campeonato. Parabenizar好像 do seu trabalho, o seu trabalho e o seu digno também. Toda a equipe, parte de marketing e publicação, publicidade Falar desses dois times aqui é difícil, né? Eu vou torcer para a Vila hoje Agora não sei qual das duas Vila Hoje espero que ganhe o melhor Futebol, arte e espetáculo para toda essa torcida aqui, tá? Esperamos que vença o melhor aí E ano que vem, Primerona na cabeça Parabéns mais uma vez, Departamento de Esporte E sucesso aí Vamos lá, vai por isso, Luzinho Tá louco Sensacional, rapaziada, Vila Adriana, cumprimentando as autoridades, a distraga O que vai estar nos comentários aí? Valeu, pelo acampo da teleplastia Tinho Central, técnica Tudo preparado, brutalíssimo, espetáculo, líquido, as costas, meu garotinho Ótima manhã pra você Estamos aí, meu garotinho Vai ter um jogão de bola hoje Desculpa Do campeonato municipal, segunda divisão A expectativa desse jogo, meu garotinho Tenho certeza que nós estamos diante hoje Devias aí E aí E aí E aí Obrigado.